Erguer a voz Vives em casa de tábuas À espera de um novo dia Enquanto que a terra engole A tua antiga alegria Canta, canta, amigo canta Vem cantar a nossa canção Tu sozinho não és nada Juntos temos o mundo na mão Canta, canta, amigo canta Vem cantar a nossa canção Tu sozinho não és nada Juntos temos o mundo na mão O teu corpo é um barco Que não tem leme nem velas A tua vida é uma casa Sem portas e sem janelas Não vás ao sabor do vento Aprenda a canção da esperança Vem semear tempestades Se queres escolher a bonança Canta, canta, amigo canta Vem cantar a nossa canção Tu sozinho não és nada Juntos temos o mundo na mão Canta, canta, amigo canta Vem cantar a nossa canção Vem cantar a nossa canção Tu sozinho não és nada Juntos temos o mundo na mão Já que me chamas amigo Prova-me lá que o és Vem para a ceifa comigo Na terra sujar os pés Eu vou contigo para o campo Eu vou comer do teu pão Tu dás-me a força da vida Eu dou-te a minha canção Canta, canta, amigo canta Vem cantar a nossa canção Tu sozinho não és nada Juntos temos o mundo na mão Canta, canta, amigo canta Vem cantar a nossa canção Tu sozinho não és nada Juntos temos o mundo na mão Canta, canta, amigo canta Vem cantar a nossa canção Tu sozinho não és nada Juntos temos o mundo na mão